Ai que saudade dos moleque das antigas, sem tempo de uma despedida que perderam sua vida Lágrima nos olhos, um vazio no coração, ao lembrar do seu Zé, do pequeno e do grandão E hoje em dia vejo o meu mando chorar, bom momento das antigas, cara de peixe aqui no estar A sua dor, meu parceiro, eu sei como é, porque faleceu o Bigs, eu também perdi o Baé Cê tá ligado, quem não aguenta fica louco, ai que saudade do mano caboclo, judaria na favela Isso nunca fica assim, muita saudade do mano Guaxini Oi manucinho, porque tem muito carinho, pode crer, é nóis que tá aí mano nos sapatinhos Ai que saudade dos moleque das antigas, sem tempo de uma despedida que perderam sua vida Lágrima nos olhos, um vazio no coração, ao lembrar do seu Zé, do pequeno e do grandão E hoje em dia vejo o meu mando chorar, bom momento das antigas, cara de peixe aqui no estar A sua dor, meu parceiro, eu sei como é, porque faleceu o Bigs, eu também perdi o Baé Cê tá ligado, quem não aguenta fica louco, ai que saudade do mano caboclo, judaria na favela Isso nunca vai ter fim, ai que saudade do mano Guaxini Hoje a favela sente, é muito carinho, saudade no brindão, humildade mano sim Fechar com nós, e é sujeito homem, saudades eterna do coroadone